Olá gente, bem-vindos a mais um vlog, dessa vez começando do carro mesmo, porque o tempo que tá tendo pra falar com vocês é agora aqui no carro. Como é que vocês estão? 16 mil inscritos! Gente, tô assim, pulando de felicidade, vocês não tem noção, tô em êxtase. Pra muita gente parece número pequeno, pra mim, meu Deus do céu, eu penso logo numa fila de banco com 16 mil pessoas, não existe, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês pelo carinho e atenção que vocês sempre me dão aqui nos vídeos. Boas-vindas pra galera que veio da Dani Gorace. Tenho certeza que a gente tudo bem, que nem a Dani, então sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do que está por vir. O vlog de hoje tá meio espontâneo, de hoje não, acho que sempre é muito espontâneo, eu nunca sei o que vai rolar, mas eu tenho bastante coisa pra fazer fora de casa, então eu pensei em trazer vocês juntos. Nesse momento eu tô dirigindo pra um centrinho de lojas que tem aqui perto da minha casa, que eu preciso providenciar uns lanchinhos pra festinha de dia do rei, da escola da minha filha. Se vocês assistiram já, alguns vlogs sabem que aqui se comemora o dia do rei e todo mundo se veste de laranja, principalmente criança, né? Adulto também. E os pais se comprometem a levar um lanchinho, alguma coisa assim, pra festinha de dia do rei deles, né? Então, eu tô indo providenciar isso, descartáveis e tal, e cada pai leva uma coisinha, né? Então eu acho assim, e eu vou levar, gente, os pãezinhos de leite prontos mesmo. Quando eu falei isso pra minha mãe, minha mãe falou, sério que você vai levar pão pra festa da sua filha? Eu falei, mãe, é Holanda. Eu lembro a primeira festinha que teve no Peutus Peusau dela no Natal do ano passado, eu preparei mini hambúrgueres caseiros, vocês não tem noção, ficaram lindos, sabe? Com a bandeirinha em cima. Nossa, ficaram lindos. E o que aconteceu? Ninguém nem olhou pro negócio. E outra, quando a gente chega lá, os pais levam iogurte, fruta, pofites, que é umas panquequinhas que tem aqui. Então, nossa, hoje é dia de feira. Pior dia pra fazer essas coisas. Eu sempre esqueço. Que horrível pra estacionar. Fica tudo cheio. Ai, mas sinceramente, vem aqui, vou lá no shopping depois. Enfim, então eu aprendi a minha lição, que holandês não leva coisa muito pra festa, e não adianta eu perder horas na cozinha tentando fazer uma coisa que vai impressionar, sendo que ninguém nem olha. Ninguém não liga muito pra essas coisas, né? O holandês, ela é muito prática, muito simples, e a gente brasileira, às vezes, a gente quer agradar demais, a gente quer impressionar, a gente quer fazer aquela comidinha gostosa, e acaba ninguém nem ligando. O negócio aqui vai ser difícil arrumar uma vaga, viu? Caramba! Bombane! Gente, eu vou nessa, daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá? Gente, o negócio tá bravo pra estacionar ali, porque tá tendo feira, então eu tô indo lá no shopping. Lá no shopping tem supermercado também, e tem a lojinha que eu preciso. Aqui eu vim na Action, mas eu vou acabar indo na Big Bazaar, porque também tem descartáveis, que é o que eu preciso. E é isso, tô indo pro shopping, tô pegando outro caminho. Tchau! 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 Tchau 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 T trinta por cento numa panela nova então como eu tô precisando de panelas que funcionam no meu fogão é um momento ideal pra eu vir atrás dessas panelas novas agora eu não sei se eu vou conseguir trinta por cento por panela ou se eu vou conseguir no saco todo então eu vou primeiro sem nenhuma panela perguntar que eu sou dessas né e aí eu volto e vou de um aburum vou conseguir desconto todas as panelas porque eu tô precisando trocar todas as panelas da minha casa e é isso vou levando vocês comigo e vamos lá na loja olha só e elas estão sim com desconto da reciclagem que tá dizendo ali eu perguntei a moça do balcão é sobre o desconto e ela é válida só para essa marca tefal com a marca que eu até gosto é uma marca básica mas que funciona super bem e e o desconto é por panela tipo vou trazer duas panelas e vou pegar 60% de desconto em duas panelas 30% em cada uma então pra você que mora aqui na onda é válido até o dia 13 de maio e vale a pena ver gente vou trocar minhas panelas tudo hoje pega essa me interessa se ela é coroa panela velha que faz comida boa só que essa panela vai me dar um descontão e eu vou lá pegar a panela nova porque eu sou 10 eu tô feliz vocês não tem noção eu consegui comprar 5 panelas por 100 euros vocês não tem noção como isso é barato ai tô muito feliz gente não sei se é alegria de pobre ou se é alegria de dona de casa mas eu tô assim muito empolgada em comprar as coisinhas novas na minha casa não sei se é porque o 3.0 tá se aproximando né vocês estão aí nos 3.0 me avisa se é normal esse filho eu queria cuidar da casa e dos filhos meu deus tô ficando uma tia velha meu deus me ajuda ou se é porque eu tô com a casinha nova não sei porque na minha casa antiga eu não tive chance de cuidar de enxoval de trocar as coisas e tal porque logo eu engravidei aí o foco foi a sofia né nunca deixou de ser criança sempre tomo foco mas eu tô mega empolgada em trocar as coisinhas da minha casa ai meu deus a louca que é uma lojinha vocês já viram aqui outros vlogs gente eu tô viciada nessa loja mas eu vim aqui pra comprar coisas descartáveis pra festinha do dia do rei então vambora vamos ver o que a gente encontra olha arca de noé por 15,99 que lindo supermercadinho adorei uma louca olha esse quebra cabeça com os números 10 euros Bruna não perde o foco tá olha as canetas wizard aqui vocês lembram das canetas wizard de ó das antigas que a gente tem as canetas que você põe em cima da figura e aí diz a palavra em inglês o que que é 5,99 5,99 Brasil no crediário para 10 vezes só que não é 5,99 mesmo vambora que eu tô a louca que povo me olha gente olha esse richô que coisa linda 8,99 é muito amor olha os liquidificadores fitness que vem com o negócio pra tomar 20 ah não fiquei besta com esse richô gente eu trouxe um richô do brasil de 200 reais meu jesus morri no mercado gente esses são os pãezinhos que eu vou mandar pra escolinha da sofia gente sério numa outra época recém chegada estaria com vergonha de mandar pãozinho mas quer saber aqui tudo é tão prático que se eu for caprichar alguma coisa capaz de ninguém nem comer então eu vou colocar esses de chocolate assim puros que tem umas bolinhas de chocolate e esses eu vou rechear com queijo com um requeijãozinho cremoso vou rechear e colocar num pratinho e é isso que temos agora deixa eu mostrar outras coisinhas de dia do rei que tem aqui ó bem bonitinhas que são docinhos normais só que tão em laranja justamente por causa dessa data comemorativa ó tortinha docinho olha aqui tem mais doces mais sobremesas ai que maravilha cheesecake humm mas tem as coisinhas de edição laranja é bem comum isso aqui é tonpus é um cremezinho com dois biscoitinhos em volta e eles fazem a decoração laranja justamente por causa desse dia do rei tinha um de stroke waffle quem é fã né não resiste crumble de maçã ai que delícia eu vou levar um crumble de maçã minha mãe gosta pra gente comer com café tô procurando dessas bandeirinhas só que com a bandeira da holanda pra colocar em cima dos põezinhos ai gente eu e minha preocupação nenhum holandês faz isso mas eu né só pra deixar o negócio bonitinho pra sofia ficar feliz é mas eu não tô achando com a bandeirinha da holanda tô pensando seriamente eu vou levar esse não pega essa óculos escuro laranja chapéuzinho de rainha com direito a florzinha em tudo cílios argolas pega essa argolinhas meu deus eles vão além né colares bolinha isso é legal isso me lembra muito carnaval em salvador hein peruquete pega essa nunca quando eu preciso quando eu nunca preciso encontro milhões delas de bandeirinha com a bandeirinha da holanda e agora tem tipo de toda estampa que você imaginar de aniversário de home made ou o que seja made with love balõezinhos ó tem tudo menos a bandeira da holanda ai eu acho que eu vou colocar esse de estrelinha ai meu deus olha esses tropical que droga não acredito vou levar esse mesmo esse de bandeirinha e esse de estrelinha ai gente a hora do break fiquei mega triste porque eu não achei as as bandeirinhas mas pelo menos comprei tudo que eu precisava tô mega feliz com as minhas panelas comprei um croissant pra lanchar agora são duas da tarde gente eu nem almocei ainda vou almoçar isso aqui bem holandesa estão servidos gente eu tô cansada viu obra em casa e semana que vem que Sofia tá de férias pense vambora chegando em casa gente tá uma zona isso aqui então não vou mostrar muito como tá né pra quem não sabe a minha casa tá em reforma então não vou mostrar mais detalhe que o negócio não tá bom minha mãe tá no skype com os amigos dela do Brasil tipo assim então é então agora eu vou desarrumar as coisas vou lavar minhas panelas novas que eu tô mega empolgada pra usar vou preparar os pãezinhos pra festa da Sofia bom dia Fofia bom dia bebê tudo bem preguiça acordar hoje é dia de festa bebê enquanto você se espreguiça vamos ver o que você vai vestir olha só tudo que você vai usar hoje maquiagem com a bandeira da Holanda lacinhos laranja uma camiseta linda olha que lindo esse lookinho filha pedi de festa olha que sorriso bom dia vamos acordar? nem não quer acordar? Que princesa Que princesa, mamãe Você gostou? Você gostou, titia do rei? Peraí que não acabou, não Olha só Olha só que legal Essa maquiagem, filha Não sei se vai estar focando, pessoal A minha maquiagem Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Uau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos botar em Lala É Lala ou Vamos botar em Lala É Lala E aí Uau Uau Lala Tchau pessoal Tchau